Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsen e sejam bem-vindos ao Canal Literário. Não sei se você percebeu, mas as estantes estão um pouco diferentes, eu me mudei de apartamento. E hoje é dia de resenha, mas paralelamente estou fazendo o Bookshelf Tour das novas estantes, vou deixar os links aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre este grande clássico da literatura gótica, o Drácula. Que na verdade eu já li faz um tempo pessoal, foi no final do ano passado, mas a coisa está tão caótica, especialmente com a mudança, que eu só estou fazendo a resenha agora. E você até deve estar se perguntando aqui, nossa Marcelo, mas é meio grande, né? Não pessoal, essa aqui é uma edição 3 em 1 da Martine Claret, eu já li todas as obras aqui, e eu já fiz resenha de Frankenstein, o Médico e o Monstro, vou deixar os links aqui embaixo, e hoje estou fazendo aqui de o Drácula. Gostei bastante dessa edição da Martine Claret, e é legal porque reúne esses três grandes clássicos da literatura gótica. E lendo o Drácula, eu fiquei com a grande dúvida, né? Quem é o Drácula? Da onde que a pessoa tirou essa inspiração? É claro que é uma personagem fictícia, óbvio, mas tudo parte de alguma inspiração, né? E eu fiquei com essa curiosidade, então essa é uma das perguntas que eu vou responder hoje na resenha. Também vou falar quem foi Bram Stoker, e por que na minha avaliação o Drácula teve tanto sucesso na literatura gótica. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book halls, dicas e muito mais, então aproveite e já se inscreva no canal, ligue os sininhos para não perder os lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas, deixe sua curtida, e lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links na descrição, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço seu apoio, e se você também não quiser perder nenhuma oferta de livros, não deixe de participar do nosso grupo de Telegram, o link está abaixo. Bom pessoal, vamos responder essa primeira grande questão, né? Quem é o tal do Drácula? Qual é sua fonte de inspiração? E sim, tem desapontá-los, mas não existe uma resposta única, né? Na verdade, tem várias hipóteses. A primeira delas vai para uma linha mais histórica, talvez, e a associação de nome, né? A primeira hipótese é que ele seria Vlad III, um voivode da Valáquia, então Romênia, ou mais conhecido como Vlad o Empalador. Vlad III era filho de Vlad Drácula, e também era, portanto, chamado de Vlad Drácula, que era talvez uma espécie de patronímico, e Drácula, na verdade, quer dizer dragão, né? O nome é igual, né? Quem sabe é ele. E ele era bastante cruel, e ele ficou muito famoso pela sua audácia de desafiar, digamos assim, né? Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, né? O líder do Império Otomano. E muito interessante que esse Vlad III, o Empalador, nós já vamos saber por que ele tem esse nome, ele organizou um contra-ataque, né? Uma ofensiva no meio da noite, no acampamento de Mehmed II, com o intuito de assassiná-lo. Eles se vestiram de turcos, e no meio da noite, esse episódio se chama Batalha de Targoviste, ele atacou o acampamento, assim, né? E obteve grande sucesso militar. E, interessantemente, parece que o Mehmed II estava indo invadir a Romênia, e já encontrou tudo vazio ali, né? Eles meio que se retiraram, assim. Eles tinham essas táticas de guerrilha, só que, ao voltar, não sei se pra Bulgária, enfim, ele encontrou mais de 20 mil turcos empalados. Isso mandou uma clara mensagem pro Mehmed II. Eu não sei exatamente qual foi o fim, né, dessas batalhas. Evidentemente que o Império Otomano era muito maior do que a Valáquia, né? Os historiadores contam que Mehmed II passou a respeitar esse príncipe Vlad III, né? Mas eu não acho, particularmente, que seja ele a inspiração, porque nós vamos ver que o Conde Drácula, né, na história, ele é uma personagem, obviamente, cruel, não há dúvida disso, mas ele é mais manipulativo, né? Ele busca ocultar a sua crueldade, né? Muito como o Diabo, né, em Falso, né, o Mephistófeles, e várias personagens que representam o Diabo na literatura. Aliás, a associação é clara com o Diabo aqui, né, do Dráculo. É uma personagem que se diz do bem, que tem as melhores intenções, né? E esse príncipe da Valáquia, ele parece não querer ocultar suas intenções, muito pelo contrário, ele quer mostrar toda a crueldade dele, né? Então, pode até ser uma pessoa manipulativa, mas, pelo menos, ele é muito sincero, né? Ele tá lá dizendo o que ele tá lá pra fazer, né? Já o Conde Drácula, não. A gente vai ver que ele tem todo um vestígio de Conde, né? Então, enfim, o que há aqui é uma associação com o nome, né, Drácula. Porque o fato é que o Bram Stoker, pra fazer essa obra, o Drácula, ele fez uma extensa pesquisa de tudo, né, da Romênia, da cultura, né, das superstições do leste europeu, imagino eu, especialmente da geografia. Porque o mais interessante é que ele nunca esteve na Romênia, né? E ele descreve os rios com uma precisão absurda, né? A gente tem a impressão de que ele morou um tempo lá, passeou pelos rios pra poder fazer todas essas descrições. Mas não, ele apenas sentou nas bibliotecas ali, provavelmente da Irlanda ou da Inglaterra, e fez suas pesquisas. Inclusive, uma das possíveis influências são os vampiros irlandeses, né? Parece que o vampiro era uma figura mítica na mitologia irlandesa, mas não só, também do leste europeu, né? Afinal, o Drácula não foi o primeiro vampiro a ser, digamos, inventado, ou até mesmo colocado no papel, né? A gente sabe que a mitologia e diversos povos precedem muito a literatura gótica, digamos assim. Mas mesmo na literatura gótica, ele não foi o primeiro. A gente vai ver outras influências. Uma segunda hipótese é de que ele teria se inspirado em Elizabeth Bathory, uma condessa húngara famosa por sua crueldade, sobre a qual se criaram várias lendas. Inclusive, de que ela se banhava no sangue das vítimas. Talvez associações aí com o vampirismo, mas isso eram apenas lendas também, né? Voltando aí nos outros vampiros, na verdade, vampiras. Temos Carmilla, de Sheridan Le Fanu, também escritor irlandês, se eu não me engano. Foi uma fonte, sim, de inspiração pro Drácula. E é uma espécie de um conto, ou romance, acho que ele tá mais pra conto, ele não é tão grande. Onde temos essa Carmilla, que é uma vampira lésbica. Há também outras teorias. Tem uma teoria psicanalítica muito interessante, que eu ainda, talvez, devo fazer um vídeo só sobre isso, né? Que o Drácula representaria certas pulsões homossexuais reprimidas no autor. O Bram Stoker, apesar de casado, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida dele, se correspondia muito com o poeta norte-americano Walt Whitman. E correspondências, não vou dizer picantes, mas com insinuações, assim, né? De que talvez houvesse algo a mais entre eles. E a gente sabe que o Bram Stoker, ele pertencia à época vitoriana, uma época aí de mais repressão, digamos assim, né? E a gente sabe que, pela psicanálise, o autor tenta dar vazão ao seu inconsciente. Inconscientemente mesmo, né? Ele acaba colocando ali suas pulsões, talvez, né? E uma maneira, digamos, permitida, né? Pela época, pelos padrões da época, de um homem ter um contato físico com outro homem, né? Através de algo que parece um beijo, né? Um homem morder outro homem. Seria dessa maneira, né? E, de fato, a gente vai ver que o Conde Drácula tem uma preferência inicial por uma vítima do sexo masculino, e tem até um certo ciúme dela. É uma teoria, não é uma verdade absoluta. Antes que me venham, né? Falar que estou deturpando o Bram Stoker, né? São visões, é claro. Há também a visão de que o Conde Drácula representaria os medos vitorianos, uma espécie de colonização reversa, particularmente dos judeus. A gente sabe que o antissemitismo era algo muito frequente, né? Então, o Drácula, ele representaria o judeu. E eu digo isso, eu sou judeu, mas eu também sou um estudante, até, digamos, do antissemitismo. É uma coisa que... É uma disciplina por si só. Obviamente que eu não aprovo do antissemitismo, mas o fato é que ele existe, né? A gente não pode fechar os olhos para ele. Muito pelo contrário, é interessante tentar identificar os padrões, né? As populações, muitas vezes, tinham esse medo exacerbado do judeu, né? Viam ele como um sanguessuga, como alguém que não tem pátria, de fato, por mais de 2 mil anos, os judeus ficaram sem pátria. E assim é o Conde Drácula, né? Ele é uma personagem que ele não tem juramento, digamos, a uma bandeira, a uma pátria, né? Ele perambula o mundo, digamos assim. E, enfim, essa questão de sugar o sangue, de espalhar doenças, né? Mas também há teorias de que ele representaria outras etnias minoritárias, essa teoria da colonização reversa, de que as populações minoritárias iriam tomar conta aí da Europa Ocidental, né? E justamente pelo fato de ele vir da Europa Oriental, a gente sabe que o Ocidente tinha muito preconceito não apenas com judeus, mas com ciganos e com diversas outras minorias, né? Então são teorias, sim, interessantes. Eu acho que não existe o certo e o errado aqui, né? Existem hipóteses interessantes. E, finalmente, eu acho que, por incrível que pareça, a mais próxima da realidade é que o próprio Drácula representaria um tal de Sir Henry Irving, diretor do Teatro Liceu, teatro este em que Bram Stoker trabalhou por 20 anos. Ele tinha um certo fascínio pelo Sir Irving. E, na verdade, esse Sir Irving era um ator muito famoso em Londres. E um dos sonhos do Bram Stoker era justamente que ele representasse o Drácula, porque ele tinha esse talento, né? Pra personagens vilãs, manipulativas, né? Porque ele, pessoalmente, esse Irving parece que era uma pessoa muito manipulativa, de certa maneira cruel, talvez narcisista, né? Então é bem possível que ele tenha sido a grande inspiração. Afinal, o Bram Stoker trabalhou com ele por 20 anos e bate o perfil de personalidade com o Drácula. Então, muito interessante isso. E, de acordo com a psicanálise, né? É aquela coisa. Assim como o escritor vai colocar experiências pessoais na escrita, mesmo que de ficção, talvez sobretudo na de ficção, e vai se abrir mais, o ator também, de certa maneira, vai pegar papéis que conversam com a personalidade dele, né? Quando você está vendo um ator atuando, de certa maneira, talvez você esteja vendo um pouquinho da vida dele, né? Da vida pessoal dele, né? Então, é bem possível que esse Irving tenha sido a grande inspiração para o Drácula. A gente não sabe, né? Mas, enfim, espero que tenham gostado dessa sessão. Vamos entrar aqui na obra, tá? Espero não ter me alongado muito. Vamos falar um pouquinho também da biografia do Bram Stoker. Bram Stoker, na verdade, é Abraham Stoker. Ele nasceu em 1847, num subúrbio de Dublin, e faleceu em 1912, em Londres. Sua família era mais conservadora, e, de fato, embora eu tenha dito que é bem possível que ele tivesse, digamos, as pulsões homossexuais, ele era cristão, bastante conservador. Inclusive, como a gente vai ver na obra, eu diria que é uma espécie de um ódio ao conservadorismo. Imagino eu que ele era bastante orgulhoso de suas tradições, pelo que a gente vai lendo aqui em O Drácula. Em 1878, ele se casou com Florence Balcombe, e parece que ela era uma pretendente, inicialmente, de Oscar Wilde, mas ele que levou a melhor. E ele se mudou com ela pra Londres. E aí que ele começou a trabalhar pra esse Sir Henry Irving, nesse teatro liceu, onde ele trabalhou por mais de 20 anos, sendo uma espécie de gerente ali no teatro. Uma ocupação bem interessante, né? Pra quem gosta do meio das artes, da literatura, diria até uma ocupação ideal. E parece que ele teve apenas um filho. Na literatura gótica, geralmente nós temos um certo viés de antiluminismo. A gente vê isso, particularmente, em Frankenstein, O Médico e o Monstro. Em O Drácula, eu diria que, em certa medida, sim. Apesar de que o próprio Bram Stoker era um certo amante da ciência. Mas talvez, como uma pessoa mais conservadora, ele entendia que a ciência não tinha todas as respostas, e que, de repente, a religião é que preencheria certas lacunas. Enfim, eu falei demais aqui de quem pode ser O Drácula, quem foi Bram Stoker, e agora vamos, então, enfim, à obra de O Drácula. Marcelo, qual o tamanho dessa obra? Olha, ela é a maior das três, tem umas 400 páginas. Mas ela flui tão bem, tá, pessoal, que realmente você consegue ler bastante, bem rápido. Não li tão rápido, porque eu tinha muitas outras coisas paralelas lendo, mas a prosa flui muito bem. Este é um romance epistolar, escrito pelo autor em 1897. E um romance epistolar quer dizer que é justamente isso, são epístolas, cartas. São diários aqui, no caso. Temos até relatórios de fonógrafos, né? Então você vai lendo os fragmentos da história com diferentes focos narrativos, né? São personagens diferentes narrando pedaços da história. Mas o autor conseguiu concatenar tudo isso muito bem. Existe uma boa dose de linearidade aqui, né? Não é aquela coisa fragmentária. Em certos momentos você até esquece que está aí no romance epistolar. Mas, enfim, começamos aqui com o diário de Jonathan Harker. Ele trabalha para o Sr. Hawkins, na Inglaterra. Ele é um advogado bem júnior, talvez uma espécie de um estagiário. Não sei como é que funcionavam essas hierarquias na época. E ele tem que viajar à Transilvânia para tratar de negócios com o seu cliente, o Conde Drácula. Pois é, o Conde Drácula fez certas aquisições na Inglaterra de propriedades. E o Conde Drácula, na verdade, ele tem um plano, sim, com essas propriedades, que eu não vou falar aqui o que ele quer fazer com elas. E esse Jonathan Harker vai embarcar na difícil missão de ir até a Transilvânia, né? Lá pelo século XIX, né? A obra foi escrita em 1897, mas não sei exatamente que época ela representa aqui, mas deve ser século XIX. Então, muitos trens, cavalos, charretes, né? E acho muito legal como a narrativa vai ganhando aquele suspense bem aos poucos. Desculpa se eu bato nessa tecla, mas algo que eu valorizo muito é a verossimilhança. E não apenas a verossimilhança, senão também que haja uma história além do horror. Que o elemento fantástico seja apenas o tempero, mas que haja realmente um enredo aqui, relações humanas muito parecidas com as que nós temos, né? Assim, interações entre as personagens. O que eu não gosto é daquela obra de horror que é só horror. Foi a minha experiência com Lovecraft, desculpa que... Talvez eu não acertei no conto dele, mas teve certos contos que eu li que eu entendi que ele só colocou horror ali e nada mais. E aqui não. Nós temos realmente uma história que até a página 100 você suspeita que nem é do gênero horror. Isso que eu acho legal. O suspense vai sendo construído muito aos poucos. Então, por exemplo, esse Jonathan Harker vai indo até a Transilvânia. E os camponeses vão falando, mas pra onde o senhor vai, né? Ah, Drácula. Não, demônio, diabo, feitiçaria, né? Ele vai só entendendo as palavras em romeno, que ele não fala, né? Mas ele tem aquele dicionariozinho que essa pessoa tá falando, né? Ah, demônio, diabo, não vá. Então, aos pouquinhos, né? O suspense vai sendo construído. Ele vai vendo coisas estranhas, né? Tudo muito aos poucos, a conta gotas. E ele chega no castelo do Conde Drácula, muito distante. E ele é super bem recebido. O Conde Drácula dá um banquete pra ele. Fala, vem, né? Você fez uma super viagem. Você vai ter que ficar alguns dias aqui comigo. E o Conde Drácula fala o inglês fluente. E ele vai conversar com esse Jonathan Harker sobre os negócios, né? Eles têm reuniões de negócios pra tratar. Mas é evidente que, aos poucos, as coisas vão ficando meio estranhas, né? O Jonathan Harker fala, tá bom, né? Deixa eu ir embora. Ele, não, melhor você ficar mais um pouco, né? Ele vai estendendo a estadia dele. Vai vendo coisas muito estranhas no castelo. Começa com coisas bem leves, como, por exemplo, o fato de que o Conde Drácula nunca janta com ele, né? E de dia, ele sempre está ausente pra tratar de negócios. O que é uma coisa muito, digamos, possível de acontecer, né? A pessoa de dia geralmente trabalha, apesar de que um nobre, né? Ele poderia tirar um dia ou outro pra não trabalhar, né? Mas o Conde Drácula lá só volta de noite, né? O que que ele faz tantas horas lá fora? Afinal, os nobres, né? Podiam até trabalhar, mas naquela época, quem tinha propriedades, acho que não precisava ficar no campo, arando, né? Essas coisas. Então, o que que de tão importante ele fazia todos os dias, né? A gente sabe que o Drácula, na verdade, ele não podia ver a luz do sol, né? Aquilo podia acabar com ele. Enfim, né? Ele vai ver o Drácula escalando uma parede. Coisas muito inusitadas ali, que aos poucos ele vai ficando com muito medo. Ele vai ter sonhos, pesadelos e tudo mais. Esse episódio se estende por um tempo, mas depois nós vamos voltar nossas atenções pra Inglaterra. Aqui eu tô falando ainda das primeiras páginas, tá, pessoal? Eu vou ter que entrar um pouquinho na história, sempre sem spoilers, então não se preocupem. Mas pra vocês entenderem do que trata a obra. Esse Jonathan Harker está prometido, está noivo, para uma tal de Wilhelmina. Essa Wilhelmina, ou apenas Mina, futura senhora Mina Harker, é a namorada e noiva, e ela está lá aguardando seu noivo voltar, né? Ela está lá na Inglaterra. E ela tem uma melhor amiga chamada Lucy, Lucy Westenra. São vários nomes, mas você logo se acostuma com eles. E ela está lá em Whitby, inclusive uma região portuária que o próprio autor visitou bastante, e a gente percebe a influência que a visita teve na narrativa. Em Whitby, várias coisas vão acontecer. Essa Lucy vai ser uma das vítimas do Drácula. E, interessantemente, essa Lucy está sendo disputada por três rapazes. Arthur Holmwood, Quincy Morris e o Dr. John Seward. Um dos três vai ganhar, digamos, a disputa. E eu não vou falar qual. Mas o que é mais interessante é que eles continuam amigos, todos eles, mesmo depois que um deles levou a melhor com ela e acaba casando com ela. Esse Dr. John Seward, ele tem um asilo, né? Eles falam asylum, mas na verdade não é um asilo. É um hospital psiquiátrico. E ele que vai cuidar da Lucy em sua doença, digamos assim, né? Porque a Lucy vai começar a ser atacada pelo Drácula. Mas o Conde Drácula não consegue consumar, ou por razões estratégicas, resolve não consumar, digamos assim, a vítima de uma maneira imediata. Ele vai sugando um pouquinho de sangue. Então essa Lucy vai ficando cada vez mais pálida. Eles não sabem o que fazer. Eles vão dando transfusões de sangue, né? Os rapazes se alternam. Todos eles gostam dela. Mas esse Dr. John Seward vai contar com a ajuda de um grande colega e professor, o professor Dr. Abraham Van Helsing, que ele vai representar essa quebra com o iluminismo. O Van Helsing vai dizer que, olha, a ciência não tem a resposta pra tudo e na verdade você precisa da religião, né? Pra derrotar um vampiro, né? E ele demora a dizer, não, nós estamos lutando contra um vampiro, né? Ele cria todo um suspense aqui. A gente já sabe, né? Que ela tá perdendo sangue. A gente, né? Não é bobo. Mas, de novo, né? Essa questão do suspense sendo construído aos poucos é muito legal. E a gente vai vendo esse, claro, maniqueísmo. Esse Van Helsing vai lançar mão de soluções cristãs, né? Então, água benta contra o vampiro, né? O colar de alho, eu não sei exatamente o porquê do alho ali. Mas a hóstia, ele vai tentar usar elementos cristãos contra o Drácula. O crucifixo. Ele vai ser esse grande aliado. Na verdade, todos eles vão se unir pra tentar derrotar o Drácula. Mas num primeiro momento, todas as atenções. Estão voltadas pra Lucy, que está sendo atacada ali. Muito aos poucos, né? Ela começa a ter sonambulismo. É muito legal como, de novo, né? Esse suspense, terror vai sendo introduzido muito aos poucos. E tem toda essa questão do vampirismo, né? Essa Lucy começa a ter dentes mais afiados. Parece que ela tá virando vampira, né? E eles estão lá desesperadamente tentando salvá-la. Mas, voltando a essa questão do Van Helsing, a gente vê claramente essa questão do bem contra o mal, né? O cristianismo contra o Drácula, que representa, eu acho assim, é bem possível a gente afirmar essas, digamos, influências. Pode ser até iluministas, né? Pode ser judaicas, digamos assim. Ou de outras minorias. Mas, alguma coisa que tá ameaçando ali o cristianismo. E a solução pra isso é o cristianismo, né? É abençoar uma terra, sei lá, jogar água benta, entendeu? Tem vários e vários recursos, como vocês vão ver ali durante a narrativa. E o Drácula também representa, de certa maneira, a libertinagem, né? A quebra com o status quo, com os costumes vitorianos, né? Porque ele, de certa maneira, subverte essa ordem toda de gênero e orientação sexual, digamos assim, né? Porque as mulheres atacadas pelo vampirismo, digamos assim, elas começam a ter feições mais masculinas, né? Os caninos pronunciados. A gente vai vendo essa Lucy um pouco mais agressiva, né? Então, a mulher acaba se tornando mais dominante. Essa questão do vampiro atacar um homem, né? Também, então, são quebras com os padrões vitorianos, esses estudiosos da psicanálise, né? Que analisam o Drácula, afirmam categoricamente que é, digamos aí, um ensaio. É uma tentativa de um rompimento, né? Com os padrões morais, digamos, vigentes da época vitoriana, né? Uma espécie de vazão a essas pulsões ditas libertinosas. E esse Van Helsing surge como esse herói cristão que vai tentar combater essas influências. Justamente com o cristianismo. Então, tem aquele rompimento também com o iluminismo, né? Que a ciência não explica tudo. A solução está na religião, né? Então, talvez, se represente esse lado do autor. Que, por um lado, ele aprecia, sim, a ciência. Ele não é, digamos, negacionista. Mas, ele quer valorizar a sua religião. Que não era apenas dele, né? Era da Europa inteira. Apesar de que ele era protestante. Mas, enfim, protestantes e católicos. Eu imagino que compunham a massa. A grande maioria das religiões europeias aí da época. Mas, a prosa do autor, ela flui muito bem. Apesar de ser um romance epistolar. Você, em vários momentos, não percebe que está lendo cartas diárias, né? E esse suspense vai sendo construído aos poucos. E eu gosto também dessas teorias malucas, digamos assim, né? Como derrotar um vampiro, né? Alguém que pegou e folheou aqueles livros de 300, 400 anos atrás. Atrás de respostas, né? Tem todo um suspense, um sensacionalismo, né? Esse Van Helsing é uma pessoa bastante emocionada, talvez, né? Alguém que também não só está lutando contra o Drácula, mas está mantendo a moral intacta do grupo. Ele é a liga, né? Do grupo inteiro, né? Temos esses três pretendentes da Lucy. A Mina, ela também é uma personagem importante, né? A noiva do Harker. O Harker também é um personagem que vai participar na luta contra o Drácula. Mas, esse Van Helsing é o líder do grupo que está lá para não deixar eles se desesperarem. Porque eles vão ter altos e baixos, evidentemente, né? Nessa luta contra o Drácula. E é uma luta bastante estratégica, tá, pessoal? Não é só, ah, pega a estaca, bate no coração, não sei o quê. Não, eles estão tentando entender, afinal, o que esse Drácula está fazendo com essas propriedades na Inglaterra, né? E eles vão começar a investigar. Então, tem esse que é investigativo também, muito interessante. Eu achei uma novela muito completa, um romance muito legal. Porque ele tem todos esses elementos. Como eu disse, o horror, ele é apenas o tempero. E nós temos aí uma trama, reviravoltas, descobertas, né? Eu gosto muito disso, quando a gente começa a tentar entender qual o plano, né? Do vilão. Eu acho isso muito legal. Então, tem todos esses elementos muito, muito interessantes. E um elemento que eu não mencionei também, esse Dr. John Seward, também uma das personagens mais importantes. Ele faz aqui relatórios, né? Com o seu fonógrafo, né? Ele vai lá, ele começa a gravar as coisas que ele vai dizer, né? Os relatos dele, sobretudo sobre seus pacientes. Porque a Lucy vai ser uma das pacientes dele, né? E ele tem também outro paciente muito interessante, o Renfield. Que ele tem hábitos muito estranhos. O Renfield, ele é zoófago. Ele come insetos, né? Como a gente sabe aí pelos filmes. E ele tem uma força sobre-humana. Então, temos aí elementos muito, muito ricos e interessantes. Vocês devem estar se perguntando, Marcelo, qual a melhor adaptação do Drácula para o cinema? Pessoal, infelizmente, eu ainda não consegui ver nenhuma. Eu tenho esse problema, me perguntaram até num podcast. Ah, fala aí de livros que viraram filmes. Qual a melhor versão? E eu tenho esse problema de que o que eu li, eu não vi filme. E o que eu vi filme, eu não li. É, pessoal. Mas eu tô pra corrigir isso, tá? Tô me voltando também pro cinema. E quero muito ver as versões do Drácula, agora que eu já li, né? E finalmente fiz a resenha. Mas, o que eu queria dizer é que eu altamente indico. E dos três foi o que eu mais gostei. Mas eu não desgostei dos outros também, tá, pessoal? Vale muito a pena. Até por isso eu recomendo essa edição 3 em 1. Eu acho que ela não tem muitas notas de rodapé. Mas tá tudo bem. É uma edição bem bonita, né? Bem gótica, dark, né? E você já aproveita e já lê esses três grandes clássicos. Mas, realmente, o que eu mais gostei foi o Drácula por tudo isso que eu disse aqui. Pô, se você gostou dessa resenha, chegou aqui até o final, não esqueça de deixar sua curtida. Utilize os links aqui do canal pra comprar e pra apoiar seu criador de conteúdo favorito. Se inscreva para mais. E nos vemos numa próxima. Muito obrigado e até mais. Um grande abraço.